Oi gente, sejam muito bem vindos ao canal, eu sou a Cíntia e uma brasileira aqui morando em Portugal. Eu vim aqui, Mercadona, e aí vou dar uma voltinha lá, um pouquinho mais pra vocês. Então, vamos lá comigo? E aí, vamos lá no final. Lá no final, gente, tem uma parte muito interessante. Temos aqui a parte de coisas de beleza e aqui, ó, perfumes, perfumes. Minha casa tá bem cheia, gente, então tá bem difícil de filmar. Aqui tem uns perfumes de criança. Aqui é cera pra sapato e eu vi o pessoal usa pra tênis. Fica muito bom, bom saber o que é que tem. Aqui, ó, nós temos uns perfumes que são bem cheirosos aqui, ó. Tem uns que são das estações também, que é bem interessante e é um preço muito bom. Aqui é a parte de cabelo, beleza, higiene pessoal. Anticáries, 90 cêntimos. Hummm, substituto de chocolate. O que que é isso? Isso daqui é para abrir o apetite das crianças. A Valentina que precisa disso. E aqui é pra mim, pra poder substituir a alimentação e beber um shake. Aqui são cheiros, perfumes, pra o lar. Difusor, um difusor, ó, 2,25. Gente, tem uma padaria também aqui, ó, maravilhosa. Pastelzinhos de natas. Tem uns salgadinhos aqui. Peijo. Pão grande, peijo. Pão maior. Pão pra comer com sopa. Pão grande. Pão da vovó, que é o biju, que a gente gosta. Nossa, que maravilhoso. É o que a gente mais compra, o biju. Aqui nós temos, ó, frango, pedacinhos de frango. Temos codorna, temos coelho. Aqui pernas de frango. Peru. Lombinho. Coelho, gente, coelho. Coelho eu não quero. Lombo de porco. Aqui já vem tudo assim, ó. O talho aqui não tem, igual no mini preço. E aqui é a costela pra fazer assada de porco. Então é muito bonito. E aqui nós temos, olha, a cílido de boi. R$4,99. R$2,68, R$2,78. Aqui já vem assim. Coração, bife de coração. Língua. Bife de coração. Língua de boi. Bife de coração. Coisas que a gente não encontra. E nos outros mercados, às vezes, a gente encontra aqui. Estufar no ouvido. Bife dianteiro, entrecote. Aqui são os bovinos. E aqui nós temos algumas coisas já prontas, olha. Pra churrasco. Bifezinho já, coisinhas temperadas. Também é uma opção. E a linguiça que a gente conhece. Aqui é vendido como salsicha fresca. Temos também hambúrguer. Os hambúrgueres aqui não são iguais os do Brasil, olha. É como se fosse um hambúrguer artesanal. Ai, gente, olha. É um porquinho inteiro, Tadinha. Um porquinho inteiro, olha. Vendo assim, a gente não tem coragem de comer. Ai, eu queria parar de comer carne, gente. Eu não consigo. Aqui, gente, tem uma salsicha. Muito parecida com a nossa. Essa daqui é com queijo dentro. E essa daqui, olha. Pra você fazer o cachorro quente. Essa daqui, assim, de 1,20. Que é com recheio de queijo. E aí, aqui a gente tem, olha, salmão defumado. Tem vários tipos de frio aqui, bem diferentes. Que é bem interessante. Isso daqui, olha. É lata de anchova. Pra gente colocar na pizza? Vamos. Pra gente falar aí pra gente falar. Vamos levar. A gente compra a pizza normalmente. E aí, já a gente incrementa aí ela. Queijo tetila. Tábua de queijos aqui, olha. Você já compra. Vem vários queijos aqui pra você fazer um petisco aí pra duas pessoas, né? Porque vem bem pouquinho. Tem esse queijo aqui, Simon. Simon. Né? Aqui tem outros queijos também bem interessantes. Rolito de queijo, olha. Queijo é uma caixinha mesmo. Bolo de ananás. 1,20. E aí, aqui a gente tem muita variedade de queijo. Pra quem gosta de queijo, aqui não é muito absurdo. E tem muita variedade. Queijo fresco. Quase como se fosse o nosso queijo Minas. Bem parecido. Queijo pra grelhar. Na verdade. Olha. Fiquei me disfarçando porque eu tava sem que o César era outra pessoa. Queijo fresco, nosso requeijão. Mais ou menos, né? Vamos levar pra experimentar, ó. Aqui nós temos lombo. Cachaço. Aqui tem as chouriças. Tem bastantes coisas que a gente gosta muito, ó. Tudo delícia. Aqui nós também temos pizza. Vamos levar as pizzas. Marguerita. Ah, eu quero essa romana aqui. A romana 1,80. Vamos levar uma. Uma romana. Sexta-feira. 3, 4, são 5. Vamos levar 5. Tem aqui 4 queijos também. Coisa bem legal aqui, ó. Que você pode montar o seu pratinho. E as suas saladinhas. E levar pra casa. Aqui nós temos alguns lanches. Sants. Hambúrgui. E aqui é a comida, ó. A gente pode comprar também. A comida assim. E levar pra casa. Temos também frango assado. Olha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Olha. Isso daqui é um lanche. Olha. Ai, que tão bonito. Delícia, delícia, delícia. Acho que eu vou levar. Temos sushi aqui. Sushi de salmão. E tem os molhos também, ó. Que pode comprar separado. E tem um pratinho assim já. Maravilha. Goiabada, igualzinha a nossa. Aqui tem no Mercadona. Marmelada. Eu adoro. Aqui também a gente encontra tahine. Mel. Temos também... Ah, mas marmelada com noz. E aqui tem os sucos, né? Os sumos. Aqui é a parte de friso, ó. Pra fazer pão. Primeira vez que eu vejo aqui levedura fresca. Pode ser que tenha em outro mercado, mas ainda não tinha visto. Aqui é uma tortinha. Novidade. Novidade também gelatina. Um potinho. Temos algumas novidades aqui. Eu estou procurando leite fermentado. Que eu ouvi dizer que aqui no Mercadona tem. Parece que no continente também tem. Mas eu ainda não encontrei. Acho que é em uma caixinha. Eu acredito que esteja aqui na geladeira. Mas não gostava. Não encontrei. Olha esse potão aqui, ó. De iogurte. Por 75 cêntimos. Parado aqui, ó. Na fila aí eu vejo que licores. Licor de amêndoa. Licor de vanila. Licor de chocolate. Quem gosta muito é a minha avó. Temos licor também de manga. Olha que delícia. Olha. Vinhos. Vinhos e mais vinhos. 1,95. Não sei se é bom, gente. Não bebi ainda. Mas dificilmente tem um vinho ruim aqui. Tem de que a gente gosta menos porque a gente gosta de doce. Tem os vinhos para cozinhar também. Que a gente compra assim, ó. Blackberry. Gente, olha isso. Olha que coisa bonita para beber com gelo. Cerveja. Cerveja, cerveja. Trigo. E aqui ao invés de ter cestinha, tem esse mini carrinho aqui. Que é bem mais prático do que ficar puxando aquela cestinha. Se você chegou aqui até esse momento do vídeo, deixa aqui para mim uma sacola de emoji. E eu vou saber que você me acompanhou por aqui. Se você gostou aí, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.